Existem dois tipos de despesa do governo, aquelas que são feitas por ordem constitucional sem que os senhores possam interferir de forma alguma e aquelas sobre as quais os senhores podem decidir. Nos países avançados, nos países mais civilizados, em termos orçamentários, metade do orçamento é controlado desta forma constitucional e metade é comandado pelo presidente. Aqui no Brasil, 96% do dinheiro vai direto para o seu destino sem a mão do presidente, sobram quatro na mão do presidente da República e para fazer novos projetos, novas ideias, novos programas, tem que tirar projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar programa. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Bom, pela ordem sorteada, o primeiro a responder a essa pergunta é Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. O senhor tem um minuto e meio, por favor. Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos, então, o Auxílio Emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos, não apenas isso. Na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que podem acontecer. Porque, realmente, esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno. Mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que, em nenhum momento, houve qualquer medida do nosso governo que virá um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então, fazemos tudo dentro da responsabilidade. Então, vamos lá.